A CIDADE NO BRASIL Deixa eu ver se vir a te pôr na hora certa e no momento exato para não fazer diferença na vida de outro alguém. E aquela diferença é que está ligando para sempre. Sim. Lindo na primeira beijo que nos dá O que é meu sato, ser sincero, vou marcar Deixando te ganha, vou deixando amor Para o mundo inteiro, sabe, mami, então não Acabo fugindo, baby Acabo tendo medo, meu amor Então prometo em manter o seu nome Que te faz o meu coração feliz Acabo fugindo, baby Acabo tendo medo, meu amor Amor iminta, cor imuna, iminta, faze tudo E pa, vou ficar só comigo Nunca se põe namorado Nunca tem pressa por ser e meu No companheiro abulado Nunca tem pressa por ser e meu Se põe mãe nas calmas, nunca vai nas calmas Conquistão nas calmas, tudo por ser e meu Estão nas calmas, nunca vai nas calmas Conquistão nas calmas Amor iminta-se e meu Que temos a vida no mundo, que nos corações se juntam Incrível se me voe, pancha mão me acorda Amado tudo que me crê, para não estar juntos sempre Incrível se me voe, pancha mão me acorda Amado tudo que me crê, para não estar juntos sempre Incrível se me voe, pancha mão me acorda O companheiro me voa, pancha mão me acorda Rapazé Conquistou nas calmas Conquistou nas calmas Me crê a mão nas calmas Me crê a mão nas calmas Para todo o tempo, baby Me crê beijão nas calmas Conquistou nas calmas Me crê a mão nas calmas Me crê a mão nas calmas Para todo o tempo, baby Amado tudo que me crê, para não estar juntos sempre Amém. Amém.